O presidente de Staten está querendo firmemente que o governo não por manca o mês de exercício por corta do presupuesto individual. Um quadro fiscal de 13 bilhões anual como normativa está basta rígido e o mestre corta para cumprir com uma situação financeira sostenível. Mas o mestre corta tem forma responsável, segundo o presidente de Staten. O ministro de Finanças tem compromisso com a comunidade. O ministro de Finanças está convidado para responder a pergunta sobre dois tópicos. O ministro de Finanças está convidado para responder a pergunta sobre dois tópicos. A situação financeira general é o fato do que o presupuesto fiscal de 2014 não chega a Staten ainda. Tanto que não aprova o documento aqui, o governo não pode funcionar de maneira de me acertar. Assim mesmo, esta pouca viaja a faça que está apresentando o presupuesto para a fecha de promedio de setembro do ano anterior. Naturalmente, é um dilante a ruba que compreende que está em ronda de economizar o presupuesto aqui que, entre outros, aqui está tomando tempo para ficar claro com ele. Sin embargo, por isso, é importante para o Parlamento fazer esse trabalho de controle devidamente do que o presupuesto, e o governo não está fazendo esse trabalho de controle. E esse é o motivo que o governo não está colocando por vista um ênfase para o presupuesto para tratar, não somente o mais rápido possível, mas, naturalmente, também para ter uma vista profunda, sobre o que é a situação financeira atual de Aruba. Não tem um secreto que tem uma discussão aqui. O Ministro de Finanças chega a Staten para explicar o seu manejo e mudançando o presupuesto público de 2014, um presupuesto que pediu para o departamento e o ministério economizar. Staten também vai ser corta em seu presupuesto. Nós também passamos uma semana a longa, temos que ver o presupuesto que tem uma cifra que não é realista, mas também, tendo em conta que nós temos como Parlamento, pois não é um departamento e o governo, não é um órgão mais alto do país que tem que... tem que ter uma visita em moda para controlar o governo como deve ser. Que, naturalmente, nós temos um presupuesto, que nós temos que ter uma cifra que é a situação financeira do país, mas nós não podemos ter uma cifra que nós temos que ter uma cifra que nós temos que ter um trabalho de nome do povo, para que o povo elegimos. Que, menos, tem alguma prioridade, o presupuesto aqui e durante o tratamento, nós temos que ter prioridade aqui, naturalmente, para que nos sostenemos. Cada executivo de gabinete o economiza dentro do seu ministério, mas, desde a perspectiva do presidente do Estado, que também, assim, está no estúdio do ministro, é que o mestre está em forma responsável. O mestre está responsável, para cortar de tal forma, porque é um compromisso, e, naturalmente, também, para ter em conta que o departamento não pode ter uma cifra que o mestre está para dar um serviço na nossa comunidade. Giovanni Möller, Notícia Buenas noches. Notícia Buenas noches.